Olá, tudo bem com vocês? Hoje vim aqui de Vônicas para fazer um vídeo super especial, todo trabalhado, tá? Na cola. E eu vou mostrar para vocês os 7 pontos positivos, o que eu gosto aqui na Áustria e os 7 pontos negativos, o que eu não gosto. Primeiro, o que eu gosto é a educação no trânsito. Por quê? Educação no trânsito aqui, as pessoas são muito educadas, super rígidas. E quem não para, quando a gente põe o pé na faixa, se não para, eles ficam super assustados, com medo da gente fazer anotar, né? E ir na polícia e falar que ele atravessou a faixa quando a gente botou o pé na faixa, ou seja, qualquer momento assim, eles são super rígidos com isso. As roupas tradicionais, eu super amo. Por quê? Porque eu adoro moda, eu adoro tudo que é ao redor da moda, né? Então a roupa daqui é super, hiper, mega, tradicional e chique. Essa daqui eu tenho, eu guardei 7 chaves, só que eu só usei uma, duas vezeszinhas só. Essa daqui é um pouco mais moderna. O tecido é super maravilhoso, gostoso de usar, mas é pesada a roupa. A roupa é um pouco pesada e caro, tá gente? Essa roupa super, hiper, mega pesada. Essa aqui é do homem. Gente, se eu levantar, passa da câmera de tão pesado que é. É de couro, pesa quantos quilos? Uns 2kg essa roupa. Só a parte de baixo, tá? Imagina completo, tá? Deve chegar a quase uns 4kg, né? De roupa. Porque a meia é grossa, a parte de baixo é grossa, isso aqui bate a chuva e não entra. Isso aqui é contra a chuva. E não precisa lavar. E não precisa lavar. Mas só, porque é couro. Mas o cheiro, pra mim, eu não gosto muito. E o terceiro ponto é a segurança. Eu gosto muito da segurança. Só de você imaginar, você pode sair com qualquer coisa. Com joia, você pode sair com bolsa cara, você pode sair com o que for. Ninguém mexe, ninguém pega nada seu, ninguém rouba nada seu. Claro, acontece porque aqui não é perfeito, não é um país perfeito, como mundialmente. Tem aqueles, de vez em quando vem jornaizinhos que fala alguma coisa sobre roubo, alguma coisa assim. Mas a gente cuida, né? A gente tem o cuidado de não... Mas, assim, em vista de muitos outros lugares, muitos outros países aqui, eu me sinto super, hiper, mega segura. O quarto ponto e mais saboroso é as tortas. Não tem comparação. Outra coisa, quando fala torta alemã, torta austríaca, lá no Brasil, aí no Brasil, não tem comparação. Porque a torta aqui não é feita com leite condensado, tá? Pra quem acha que é feito com leite condensado, não leva leite condensado. Já aprendi as receitas da tortinha daqui. Quando chegar no Brasil, eu vou fazer. E se eu encontrar qualquer coisinha lá no Brasil que eu possa fazer essas tortinhas, Eu vou estar fazendo porque é maravilhoso. E as férias de verão, gente, com as crianças. Não tem nada comparado com as férias de verão. As férias de verão aqui é maravilhoso. Sabe por quê? São dois meses de férias de verão com as crianças. Ou seja, não é que eu vou fazer dois meses de férias de verão. Mas a gente tem mais tempo pra organizar uma semana, duas semanas. Até porque quem trabalha não tem férias relativamente um mês, dois meses. A pessoa vai tirando porque tem que tirar um mês. Mas ela vai dividindo as férias. Ela pode tirar uma semana, duas semanas. Ou tira uma semana aqui, outra no meio do ano. Depois mais duas semanas no final do ano. E varia. O sexto ponto positivo é o comércio e o supermercado. Gente, por quê? Eu entro no comércio, eu já sou de pele negra, né? Eu sou preta, pretinha, né? Então, eu sinto uma grande diferença. Eu entro aqui no comércio, ninguém te olha torto, ninguém te olha estranho. E ninguém fica te seguindo o tempo todo pra saber o que você tá fazendo ou deixando de fazer. Eu já tô até acostumada já de entrar na loja. E não interessa se é preto, se é branco, se é pobre, se é rico. Você entra em qualquer lugar e ninguém te olha torto. Mas enfim, o sétimo e último ponto positivo é que os homens são muito, muito fiéis. Você assiste a não, tá homem? Mas eles são muito fiéis. Só que depois eu vou pro ponto negativo e vocês vão saber. Meu primeiro ponto negativo. Quando a gente coloca o filho na escola, a gente é estrangeira, né? Seja qualquer estrangeira, eles acham que nossos filhos têm problemas. Por exemplo, meu filho tava na escola e a diretora super e mega elogiou, porque ela era professora e diretora do meu filho. Super e mega, hiper e mega elogiou meu filho. E disse que meu filho, ele faz tudo muito mais rápido do que as outras crianças. Que ele é super inteligente, que ele é super tudo. Ela me fala, ah, mas ele tem que ser psicólogo porque ele não pode fazer tudo muito rápido. Quê? Eu levei um susto. Eu falei, não, isso não pode, meu filho não é maluco. Vai pro psicólogo. Nada contra quem vai. O psicólogo. Ele foca em três coisas ao mesmo tempo e ele não gosta de ficar quieto. Ah, gente, outro, esse ponto, meu esposo vai ficar meio assim, mas eu vou falar. Eu não gosto. Mentira. A pessoa tem capacidade de olhar no seu olho. Ela olha no seu olho. Cegamente olha no seu olho e faz você acreditar que aquilo é verdade que ela tá te falando. Mas eu descobri que quase todas as pessoas aqui mentem. E a gente acredita que é verdade. Outra coisa, o terceiro ponto. O silêncio. Gente, que diacho de silêncio é esse que eles tanto querem? Eles querem silêncio durante a semana. Eles querem silêncio durante o final de semana. Eles querem silêncio... Gente, não pode fazer uma festa. Não pode botar um som alto. Tudo bem, som alto demais, a gente também tem que respeitar o espaço do outro, né? Mas, gente, de vez em quando a gente fazer uma festinha, botar um somzinho um pouquinho mais alto, Acho que isso não faz mal, né? Até porque a gente tem que se divertir. A gente tem que gritar. A gente tem que... Uhuuu! Mas não pode. O quarto ponto positivo é que parece que as pessoas só vivem correndo. Não tem tempo pra... Elas tem tempo pra tudo, mas não tem tempo pra nada. É tipo assim, vai ou tu volta. Você pergunta tem tempo? Não, não tem tempo. O quinto ponto. É o quinto ponto negativo. Esse quinto ponto mata. O frio. O frio mata. Gente, é bom por um motivo. O frio pra matar. Você começa desde final de agosto pra setembro colocando uma pecinha de roupa, um casaquinho. Você vai terminar o inverno colocando três casacos, uma jaqueta, três calças, uma calça grossa, uma bota grossa, meia grossa, mais uma outra meia. Você daqui a pouco vira um bonecão do post por de tanto que você coloca roupa. Sete último ponto, né? Que eu não gosto aqui. São as pessoas que assomam na mesa. O povo sem educação, gente. Eu sei, gente. O povo fala que a gente não tem educação, gente. Mas, pelo amor de Deus, eu até hoje não me adaptei com isso, gente. Quem mora aqui na Áustria ou na Europa e quer comentar esse videozinho, comenta aí. Deixa seu like já. Começa deixando seu like já. E comenta, gente, sobre esses pontos negativos, esses pontos positivos. O que você acha? O que você viveu? O que você passou? Então, super beijos. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau.